Vamos lá, jovens, então, senhor Tese, que a gente conhece, tá acompanhando aqui, porra, conteúdo bom, conteúdo gostoso, tem aqui o vídeo dele, Cancelei o Zangado, eu não vou nem, não vou nem falar não, vou só, vamos deixar rolar, tá ligado? Vamos ver, esse aqui, rapaz, é complicado, esse caso é complicado. Cancelei o Zangado, falando aqui o Tese, do vídeo eu estou trazendo aqui pra vocês, então essa notícia bombástica que eu mesmo criei, que eu cancelei o Zangado, aparentemente, eu criei um Twitter aqui, dando uma debochada dele, e aí, de repente, a coisa foi uma loucura aqui, tá com 6 milhões de views, tem 5.500 posts falando sobre, e nesse vídeo eu vou estar falando aqui sobre esse acontecimento, sobre os argumentos que ele tinha. Mano, o Tese, ele postou, não sei se vocês repararam, tá, ele fez um Twitter, um tweetado sobre o Zangado e tal, que a gente já vai ver já, e bateu 6 milhões de views, né, ou seja, furou a bolha, né, literalmente. ... sobre o que eu acho disso tudo, então deixa o like, subscribe e bora começar sobre isso aí, vou tentar fazer um vídeo seco aqui, que eu vou tentar ser bem honesto com vocês aqui, ó, sem corte, sem porra nenhuma, tá, honestidade, frente e frente com a Rosângela aí, beleza? Então, primeiro... Ó, só pra deixar claro, quando você faz corte, não quer dizer que você tá sendo desonesto já não, tá, é porque tanta gente fala isso que eu não entendo muito bem, porque senão todos os meus vídeos são desonestos, aí fica ruim, né, fica ruim pra mim isso aí, é porque eu gosto de ter uma linha de raciocínio bem bonitinha no vídeo, não é porque, tá ligado, então não é porque que você tá cortando que é desonesto não, tá, só pra gente deixar essa, pra gente esclarecer isso aqui, pelo amor de Deus, né. Primeiramente, vamos falar do Twitter, que eu mandei, é, o Twitter é um deboche meu, sobre o que eu acredito que ele esteja despirocando com o NPC, é porque ele recusou a ajuda dela, e aí, ele é um minuto e pouco de vídeo, eu vou mostrar o vídeo depois, ele enlouquecendo com o NPC, né, nas minhas palavras, né, você pode concordar ou discordar disso. Galera, o meu Twitter, eu ganhei alguns, alguns seguidores agora com esse bagotinho, é uns 5.900, eu acho, quando eu criei esse, esse Twitter aqui. Eu nunca, na minha vida, ia imaginar que isso aqui ia bombar, desse jeito. Eu te prometo do fundo do meu coração aqui. O intuito no Twitter é expor minha opinião, minha opinião sobre coisas que eu concordo, não discordo, e eu acho uma ferramenta tosca de, de, como rede social, para um criador de conteúdo como eu. É mais pra você expor sua opinião. Essa porra aqui engajou 6 milhões de views. O que eu ganhei com isso aí? Porra nenhuma. Praticamente. Então, eu ganhei um monte de gente rindo disso aí, um monte de gente vindo aqui na minha cola reclamar de alguma coisa ou outra. Então, uau, teve gente até que chegou pra mim e falou, uau, Tesey, parabéns por ter estourado a bolha. E, tipo, a realidade é que isso é um grande foda-se. Eu nem sei qual é a situação do zangado hoje em dia, mas daqui 3 dias ninguém vai lembrar dessa merda. Então, pra mim é um grande, grandiosíssimo foda-se. Então, muita gente vem pra cima de mim e fala coisas do tipo, em conteúdos que ele não gosta, em Twitters que não gosta do que eu fiz, e fala, ah, tá aproveitando a onda do hype, tá montando em cima do cara. E, mano, a grande realidade é que aqui no Twitter eu tô dando minha opinião, apenas. E essa é a minha opinião, não é mentirosa, essa é a minha opinião, de fato, é isso que eu sou, eu sou debochado, eu sou crítico, eu sou um babaca. É isso que eu sou. Eu sou um babacão, galera. Quem não me conhece, deixa claro aqui, eu sou um babacão, mas eu tento ser um babacão que não pisa desnecessariamente nas pessoas. Eu achei que ele merecia essa pisada aqui, eu realmente achei. Eu queria cancelar o cara? Não, não era a minha intenção. Eu tava rindo dele, eu, um Twitter minúsculo, rindo de um cara que é gigante. Absurdo, né? Mil vezes maior do que um, então... Galera, assiste o vídeo que vocês vão entender, ele tá explicando o que aconteceu. Assiste, que vocês vão entender, calma. Você tá dando minha opinião e minha que é isso. E esse sou eu. Então, só tô falando aqui como é que é realmente as coisas. E eu vou tentar tirar proveito dessa situação, porque eu não sou trouxa. É... Porque esse é meu trabalho, né? Tipo, as pessoas falam, ah, você tá criando conteúdo, né? Eu tive que lidar com isso um pouco quando eu tava falando de Starfield, né? O pessoal tava falando, ah, você tá falando de Starfield e só caso o hype. Mano, eu crio conteúdo baseado no que é que eu tô falando sobre. É óbvio, é o meu trabalho, eu sou o que é conteúdo interessante pra vocês. Isso aqui não é conteúdo interessante, não é o que eu queria fazer. Isso aqui é só opinião, mas aqui no meu YouTube eu não trago esse tipo de coisa, normalmente. Eu nunca trago vídeos de ódio esculachado porque eu odeio alguém. Por mais que tenha alguma coisa que me deixou com raiva e algumas pessoas podem achar que... Ah, eu tô falando mal de Starfield porque você é acionista e você odeia não sei o quê. Não, eu tô dando minha opinião. Essa é a minha opinião real. Você não considera, tudo bem. É a vida. Vida segue. Você é homem, mulher, você faz o que quiser. Tipo, eu não tô aqui pra agradar todos. Nunca foi minha intenção porque eu reconheço que isso é impossível de se fazer. Eu só dou minha opinião. E é isso, eu tenho mais de 3 mil vídeos aqui. Você buscar opiniões de ódio que eu tento crescer nas costas de pessoas, você vai encontrar praticamente nada aqui. No máximo, você vai encontrar um deboche em cima do Dave Jones. Eu acho que é isso que tem. Mas infelizmente, o que gera hype na internet é esse tipo de merda. Tipo, você criar essas coisas que rindo de alguém, dando uma lacrada em cima do cara e isso cria hype. E... Infelizmente, essa é a realidade da internet. Normalmente, não era minha intenção isso aqui, de explodir desse jeito. Mas me arrependo? Não, não me arrependo. Vou deletar? Não, não vou deletar. Vou tirar proveito? Vou tirar proveito. Porque é a vida da internet, isso é o meu trabalho. A gente tem que aproveitar o que acontece com a gente. A única coisa que eu não sei... Daqui a pouco ele vai rodar o vídeo do Zangada, tá ligado? A única coisa que eu não sei é se realmente ele vai tirar um proveito positivo dessa parada, mano. É a minha única dúvida, assim. E eu não sou um cara de muitos arrependimentos. Eu tenho muitas reflexões. Eu me considero uma pessoa extremamente reflexiva. Não quero ser desumilde aqui, mas eu realmente reflito sobre minhas ações. E o que eu acho engraçado, assim, é que na internet funciona muito essa coisa de você ser 8 ou 80. Ou você é de uma coisa ou você é no quê? Você é sonista ou Xbox. E funciona muito melhor ser assim, esse tipo de coisa. Você agarrar uma causa e você é aquela causa. Você é sobre aquela causa e você só fala daquela causa e o caralho é quatro. Pra mim funciona muito melhor esse tipo de coisa na internet. E eu me considero uma pessoa, em vez de 8 ou 80, eu tô mais pra 32. Eu não sou esse tipo de cara que fica esculachando a coisa só por esculachar. Só pra gerar conteúdo que muitas pessoas gostam. Aí você se encontra naquele canal porque ele esculacha esse tipo de pessoa igual você gosta de esculachar. E você fica nisso. Tem muito canal de gamer que faz isso. Não é o caso do Zangado. Eu, honestamente, nem acompanho o material do Zangado. Eu vou falar sobre isso. Mas você vê minhas críticas de Starfield. Vai ter pessoas falando, nossa, você tá batendo Starfield. Por que você odeia Starfield? Você é sonista e você odeia Xbox. Mas eu só tenho que ser coeso. Essa é a realidade. E é isso. Daí eu fico nesse meio termo. Eu não consigo chegar e falar, Starfield é uma bosta total. E é muito que outros vídeos de youtubers eu encontrar. Starfield é um lixo. Nossa, que bosta. Que arrependimento de comprar. Não, eu falei. Minha crítica é, não, o jogo é bonzinho. Enfim, eu tenho que ser muito coeso, como eu tô tentando ser coeso aqui com vocês agora. E o que mais que eu posso falar aqui sobre esse Twitter? Eu não tô orgulhoso disso. Isso aqui não me enche orgulho. Isso aqui pra mim é fútil. É tosco. Mas é isso que a galera engaja. E eu vou voltar atrás? Não, não vou voltar atrás. É o tipo de Twitter que eu fico fazendo o tempo inteiro? Talvez um deboche aqui e acolá. Mas nunca a ideia de cancelar o cara, matar o cara, não sei o que lá. Enfim, eu acho que já me alonguei demais sobre esse assunto específico. Deixa eu ver o que é o próximo tópico que eu tenho que falar. Eu tô tentando fazer isso aqui em um take só. Tá, vamos falar do conteúdo do vídeo, né? Então, pra não mostrar, tentar ser mais grupo possível, né? Esse trecho aqui do vídeo, deixa eu achar agora, ao vivo aqui. Games e cultura. Minha maior fonte de informação, muita gente acha que eu vejo coisa da mídia gamer, não sei o que lá, e blá, blá, blá. Algumas pessoas acham que eu mal utilizo youtubers grandes como fonte. A vasta maioria do meu conteúdo que eu busco informação é de Reddits. Eu vejo praticamente todos os Reddits sobre jogos. Todos os Reddits brasileiros, todos os Reddits gringos que eu encontro, eu me informo por aqui. E aí aqui, deixa eu ver se eu acho. Foi aqui que eu achei esse vídeo. Foi aqui que eu achei pela primeira vez esse vídeo, porque eu não vejo o conteúdo do Zangado. Eu nunca vi. Eu nunca acompanhei o cara. Quer dizer que eu não acompanhei ele porque eu achei uma bosta? Não, mano. Eu só, tipo, nunca fui interessado pra mim. Foi esse aqui, esse vídeo aqui, dois dias atrás. Eu nunca fui interessado em canais de críticas específicas de jogos. Eu tô aqui nas minhas próprias críticas, eu tenho que fazer algo diferente. Não tô falando que é uma merda isso. Eu tô falando que não é o que eu uso. Então, nas minhas críticas, eu tento me embasar. Aí, ó, o cara ficou puto e começou um rant do nada porque uma mulher, nem PC, mulher, ajudou o personagem dele. Essa parte do do nada é... Vamos lá. Eu quero que ele chegue na parte que roda o vídeo pra gente falar sobre. Ah, isso aqui tem gráfico legal, ah, não sei, o som é assim, blá, blá, e tudo bem. Se você usa esse tipo de conteúdo, eu tô falando que eu não uso esse tipo de conteúdo. Então, eu não conheço o Zangado e eu vi esse clipe aqui. Esse clipe aqui do Zangado, que foi exatamente esse mesmo clipe que eu postei lá no meu Twitter. E antes desse clipe, que esse clipe aqui é meio cortado, o que acontece é isso aqui. Pra quem não viu nada, não tá por fora, sei lá. O que acontece é isso aqui. Como é que tá o som? O cara oferece pra essa mina aqui descer... Olha, ele fala, deixa eu me ajudar a você descer do trem. E ela fala, deixa comigo. É isso que acontece. E aí, começa esse vídeo aqui. Isso aqui é o Zangado. Horrível. Desculpa, eu sou debochado, então vou rir durante esse vídeo. Porque eu sou debochado, eu sou um palhaço, galera. Eu sou um palhaço crítico, esse que eu sou, esse é o Tezen. Aí, vou pausar pra argumentar os pontos aqui. Vou argumentar tudo aqui que eles estão fazendo. Eu vou tentar ser o mais... Vamos falar de tudo aqui nesse vídeo. Hollywood faz o que eles querem fazer e não o que a gente quer ver. Eu discordo completo esse tipo de coisa. Pra mim, mano. Grandes empresas produzem coisas que dão lucro pra elas. Então, tipo... Sim, você não quer, talvez, ver o remake do Rei Leão, vamos dizer. Mas se Hollywood fizer essa porra, provavelmente um monte de gente vai assistir. Porque é lucro fácil. Hollywood não tá pensando em criar conteúdos inovadores. Eles querem dinheiro. É isso aí, pô. É isso aí, Tester. É quase isso, né? Só tem que falar isso pro pessoal da DC, pro pessoal da Marvel. Tem que falar pra uma galera aí que não tá dando muito bom, não, hein, velho? Só pode dar lucro aí. Tá indo lucro ao contrário aí. Tá complicado, velho. Tá complicado, velho. Tá pegado. Aí ele fala do fracasso do Hollywood. Tipo, mano, se você vai ver as últimas grandes bilheterias, você tem o Mob. 2019. Vingador. 2022. Avatar. O Caminho da Água. 2021. Homem-Aranha sem volta pra casa. 2022. Top Gamma. 2023. Barbie, mano. Um super filme lacrache. Tá ali, mano. 14ª posição de melhor bilheteria. Então, falar que Hollywood tá falindo... Pô, mas como assim tu... Pô, Tester. Aí ficou difícil te ajudar aí, cara. Pô, na moral, mano. Tu pegou quatro filmes de sucesso. A Barbie foi um filme de sucesso. Cadê os outros exemplos? Meu mundo de merda. E o churume... A cachoeira de churume de filme merda que tá saindo um atrás do outro aí. Pô, vamos ignorar isso aí, pô? Aí é foda. E o churume de merda que sai um atrás do outro aí. Complica, né, cara? Perfilme lacrache. Tá ali, mano. Tá. 14ª posição de melhor bilheteria. Então, falar que Hollywood tá falindo, porque tá produzindo coisas que a gente não quer, pra mim é completamente equivocado essas palavras. Pode ser que algum estúdio de Hollywood tá falindo, porque ele caga no palmo. Pode ser. Mas, no geral, né, Hollywood não é um estúdio, são vários. Eu discordo essa frase completa. Eu fico impressionado como a indústria de games não tá vendo o que tá acontecendo e tá caminhando pro mesmo precipício. Tá, daí os jogos estão indo pro mesmo precipício. A gente vai falar do tema ainda que ele tá abordando. Eu também discordo disso. Vamos pegar o filme, um dos jogos mais lacraches e famosos do mundo, Last of Us 2. Temos aqui 17 milhões de venda. É isso mesmo? Veja, então. 17 milhões de venda no total? Last of Us 2? Por volta disso, né? Pelo que eu tô fazendo as contas aqui, eu tô errando alguma coisa. Por volta disso. Você pega o God of War 2, o jogo mais homem possível, mais bruto e da hora possível, 16 milhões de vendas. Então, tem coisa que a indústria dos jogos, não é que eles estão querendo lacrar. Nossa, olha como a gente lacra. Pode ter jogo que a gente tá querendo lacrar muito e não sei o quê, mas o que eles estão fazendo é se adaptar ao mercado. Pô, cara, mas aí é complicado. Novamente, é uma análise muito ruim, né? Porque, assim, sei lá, foi mal, né? Que eu vou discordar de discordar, né? Mas, cara, você tá pegando uma franquia que é o The Last of Us 2. Não é uma franquia que começou do nada. The Last of Us 2, ele tá no mesmo flow do Diablo 4, por exemplo. O The Last of Us é uma franquia de sucesso, cara. É um nome, é uma franquia muito absurda. O The Last of Us 2 podia ser qualquer merda que eles teriam vendido pra caralho, por causa do nome. Do mesmo jeito que é o Diablo 4. Diablo 4 vai vender pra caralho, pode fazer o que for, pode lacrar, foda-se, vai vender pra caralho, porque tem um nome tão muito grande. Eu não tô falando que os dois têm o mesmo tamanho, mas são franquias de muito nome. Então, pô, você usar eles como exemplo de Ah, The Last of Us 2 teve lacração e vendeu pra caralho. Porque tem outros contextos em volta. Teria que pegar franquias novas, franquias do zero, que tentaram se construir com base na lacração, e ver se deu certo, né, cara? Essa comparação que é usada aqui pra justificar essa parada, eu não sei se é a melhor comparação, tá ligado? Porque eu acho que tem outros fatores, talvez muito mais importantes, né, cara, pra esses jogos terem tido vendas gigantescas, tá ligado? Sei lá. É isso, velho. Tipo, as pessoas são muito ingênuas, na minha opinião, em acreditar. É, pegar o She-Hook, por exemplo, foi uma série de sucesso? Eu nem sei também. Foi? Não sei. Mas eu acho que esse seria o exemplo interessante. Pegar séries novas, filmes novas e produções que tentaram se construir em cima da lacração. Por exemplo, será que a... Como é que é o nome lá do filme novo? Branca de Neve e os sete anões que não são anões. Será que vai dar bom? Não sei. Vai dar bom? Não sei. Vamos ver. Forspoken deu bom? Não sei. She-Hook foi flop? Não sei. Eu também não sei. Forspoken não era lacração. Eu não sei se era lacração, não. Forspoken eu acho que não. Forspoken só era ruim mesmo. Pequena Sereia deu bom? Também não sei. Mas eu acho que esses exemplos teriam sido mais interessantes. Eu não vou procurar aqui agora para ver, mas eu acho que esses exemplos... O Pequena Sereia ainda é problemático, cara, porque ele também tem o nome de peso. Assim como a Pequena Sereia, a Branca de Neve, tem um nome de peso muito grande. Então só por isso já é o suficiente para talvez levar muita gente para assistir e ver qual é. Ainda tem a mesma problemática no final das contas. Que as grandes indústrias estão preocupadas com minorias. Você acha mesmo que Hollywood está preocupado com pessoas negras, mulheres, direitos iguais, gays, esse tipo de coisa? Lógico que não, mano. Eles estão cagando por esse tipo de pessoa, velho. Se eles produzem conteúdo assim, é porque está gerando lucro para eles. Eles estão vendo algum momento ali, alguma oportunidade para gerar lucro para eles. Antes você vê empresas que... Aqui no Ocidente fala uma coisa, e no Oriente fala outra coisa. E é a mesma empresa, né? Não vou saber citar exemplos agora, mas sei lá, provavelmente como Hollywood faz propaganda aqui, não é a mesma propaganda que a Rússia ou a China se recebe. É completamente diferente, porque ele se adapta o seu produto ao mercado. E é por isso que você não via esse tipo de conteúdo, tipo Last of Us 2, 30 anos atrás, porque o mercado se adequou com os novos conceitos das pessoas. É isso. E aí vai ter coisa que você, um gamer mais antigo, vai ser desagradado por isso, e tudo bem, você comprou outro produto. 30 anos atrás não era diferente, saía produto que você não gostava, e você não comprava. E está tudo bem. Então, continua. Ó, o Xuxinha mandou um aqui, ó. Omelete. Quem não lacra, não lucra. Números mostram o contrário. Vamos ver aqui. Cadê? Cadê? Mostra os números logo pra gente. Tem uma tabelinha? Tabelinha seria o mídia. Não, não tem tabelinha. Vamos ter que ver tópico por tópico, né? Ai, meu Deus. Vamos lá. Sucesso às produções lideradas por mulheres negras acho que foram semelhantes. Enquanto Capitão Marvel fez 1.1 bilhão nas bilheterias, apesar da recepção morna da crítica, Pantera Negra fez 1.3 bilhão. Chegou a ser indicado, ó. Pô, mas Pantera Negra é foda, porra. Pantera Negra é pica. O filme é bom pra caralho, porra. É... Mas não são apenas os grandes estúdios que lucram com a lacração. Produzida pelo Color Force. A comédia romântica Podres de Ricos, dirigida e escrita estrelada majoritariamente por pessoas asiáticas, não só impressionou a mídia especializada, como também fez 238 milhões com a bilheteria contra um orçamento baixíssimo de 30 milhões. Como a morte de Simon, que custou 17 milhões, quadriplicou seu orçamento em 66. Quadriplicou seu orçamento nas bilheterias e teve o retorno de 66 milhões. Se tornou um grande símbolo do comunidade LGBTQI+. Mas será que... É porque, tipo assim, eu não sei, eu não conheço nenhum desses filmes, eu não consigo argumentar, porque eu não conheço nenhum desses filmes. Porque, tipo assim, parece que... Eu não sei se é o que a Comelete está falando aqui, mas lacração não é porque você faz um filme que tem correlação com homossexualismo, ou LGTB, que ele é lacração por si só. Você pode falar de temas como homossexualismo, você pode falar de racismo, você pode falar de tudo sem ser lacração. Lacração é uma parada diferente, tá ligado? Mas como eu não conheço os filmes, eu não sei, tá ligado? Eu não vou falar nada. Deixa eu ver se aparece mais alguma coisa aqui. Legends of Tomorrow. Além do que já foi citado, recente de Love, Simon, séries como Outroverse têm abordado questões como violência policial contra negros, transfobia, LGBTfobia, e tá vendo? Aí tem abordado isso. Aí é lacração? Se os caras estão abordando problemas como transfobia, violência, isso é lacração por si só? Não, pô. A lacração é uma forçação de barra para falar disso quando não necessariamente caberia parada, tá ligado? Sei lá, mano. Essa matéria parece meio merda para mim, né? Parece meio merda. Mas beleza. Vou voltar para o vídeo aqui. Mano. Essa NPC que está andando com a gente aí, a gente passou para aquele local ali e estendeu a mão para ela e ela já falou não, eu não preciso. Porque hoje em dia você oferecer ajuda, né, já é uma forma de preconceito. Na cabeça. E aí, essa eu acho a grande ironia que para mim foi o ápice do vídeo. Você oferecer ajuda para alguém é uma forma de ismo. Na cabeça desse povo aí. Na cabeça desse povo. Então, tipo, isso para mim é a grande ironia que para mim é uma coisa que eu chamo de red pilado. Esse tipo de coisa. Porque dos dois escopos destoantes que a gente está tratando aqui nesse vídeo, para mim, eu acho os dois lados retardados, tá? Estou sendo honesto com vocês. Os dois lados. Nessa questão de exemplo que ele está dando. Porque é possível. É possível, sim. Que no exemplo que ele está dando, um dia na sua vida você oferecer ajuda para uma pessoa e ela virou e falou para você ser machista, eu não quero. Eu não acredito que exista alguém que possa falar isso. Porque existe muita gente retardada no mundo. Mas quem falou isso para você não é que ela é feminista que ela não sei o que. Não, ela é só retardada. E é a mesma. Ô, mano. Ô, Tese. Você não deveria usar. Ai, Tese. Não, cara. Não é retardado, não, velho. Não é o termo que você deveria usar, não, velho. Mas... Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Vamos lá. Só pica na minha, né? Só pica na minha, tá tudo bem. Lacraça? Vou tirar meu manual de lacração aqui. Você vai ser... Cartilha da lacração. Isso aqui não pode falar, não, hein? Isso para mim é coisa de louco, velho. A gente está falando de coisa louco. Você pode oferecer ajuda para quem você quiser, velho. Mas a pessoa pode falar e é para você virar. Não, estou de boa. Pode deixar que eu consigo isso. E aí, se você insistir, talvez ela vai falar uma merda para você, mano. Porque ela está falando já. Ô, estou bem, estou bem. Pode deixar que eu consigo. Porque está bom, mano. É só você agir como um ser humano decente. Você pode agir como um ser humano decente e se a outra pessoa for decente, ela também vai falar. Ah, não, está tranquilo. Pode deixar que eu me viro ou ela vai falar, não, pode me ajudar. Eu aceito. Tanto é, né? Vamos continuar o vídeo aqui. Está fazendo uma trilha com a sua namorada, com a sua irmã, com a sua mãe. Você não pode estender a mão para ajudar. Não, não pode. Imagina. Isso é uma foto. Ó, eu não tenho medo de falar aqui, galera, que eu sou casado com uma mulher maravilhosa de esquerda e eu ofereço ajuda para ela e ela me ajuda. E está tudo certo. Mano, cara, isso é muito foda isso aqui. É porque isso aqui é o... É o enxu... É um... É um... Eu não sei nem como explicar o que é isso aqui, né, velho? É porque tanto churume nessa porra, né, velho? Que é foda, cara. É porque, assim, o que acontece? O zangado, ele começa com a linha de raciocínio, tá ligado? A linha de raciocínio, ele é porra. Essa onda woke está invadindo o cinema e está chegando nos games. Ele começa com isso. Aí ele vai. Aí, de repente, ele já está falando que, porra, eu vou fazer uma trilha. Eu vou fazer uma trilha. Tipo assim, uma situação... Eu estou fazendo uma trilha com a minha mãe. Eu vou levar a minha mãe para cruzar a ilha de... A ilha grande. Aí eu não... Nessa, minha mãe está tentando subir uma pedra. Vou ajudar a minha mãe ou não vou? Tá ligado? Ele vai tão longe, mano, que você vai... Porra, cara, mas você... Você se perdeu um pouquinho só, tá ligado? Vamos... Vamos... Dá uma... Eu acho que aqui ele tem uma pedidinha, entendeu? Para tentar justificar o raciocínio dele, ele tentou usar o exemplo do absurdo, né? Como a gente conhece. O exemplo do absurdo... Ô, Dessel, muito obrigado pelos gift summits aí, cara. Tamo junto, velho. Muito obrigado. Ele tentou usar um exagero, né? Para justificar o raciocínio dele, mas, porra, foi longe demais, cara. Não precisava, entendeu? Puta merda, cara. Pelo amor de Deus. Mas esse clipe até cortado para tirar... Se você ver os minutos antes, você pega o clipe completo, vai entender que ele está falando... Por que ele está falando isso. Ah, mas eu entendi. Dá para entender por que ele está falando isso. A questão não é por que ele está falando. É que independente do por que ele está falando, tipo assim, foi um exemplo exagerado. Assim, eu estou falando, cara. Eu entendo o raciocínio do zangado, tá ligado? Só que até os ex... Nesse ponto, eu estou falando desse ponto específico, não precisava, tá ligado? Nesse exemplo dele, porra, foi muito nada a ver, cara. Diálogo da loucura, isso aí. Forma de ismo. Alguma coisa ismo da sua parte. Machismo, sexismo, alguma coisa ismo. Então, jamais. Então, é óbvio que ela rejeita a ajuda. E... Em seguida, ela já manda que ela já salvou nossa vida mais de uma vez. E significa que ela é melhor que a gente, né? E o jogo nem começou, velho. Eu nem esquentei a cadeira. Eu já estou tendo que aguentar esse tipo de coisa. É impressionante como... Não, mas eu confesso. Eu confesso. Talvez... É porque, tipo assim, cara... O que eu não entendo... Assim, o que eu não entendo... Eu não entendo, não. Talvez eu não entre na mesma frequência. É que se eu estivesse na situação do zangado, jogando essa parada, eu não me incomodaria. A pergunta que eu faço você... Naquela play ali, que a personagem está toda metidinha, a mulherzinha e tal... Eu não sei, mano. Eu... Foda-se, tá ligado? Eu não me importaria tanto. Na real, assim, eu não... Eu não me importaria tanto pra criar todo esse raciocínio aí, tá ligado? Eu entendo o raciocínio dele, mas eu meio que... Foda-se, tá ligado? Foda-se, né? E os games também. Não estou deixando mais. Tenso. Não sempre esperado o futuro dos jogos, não. E aí não faz esse diálogo apocalíptico ainda, né? Nossa, o futuro dos jogos vai acabar, galera. E aí, por aqui. Ué, você não consegue tudo sozinha? Você não é melhor que eu em tudo? E aí, de repente, a mulher... Porque esse ser humano está... Porque esse ser humano está assim, mas é isso. É sobre... Tem momentos que você não precisa de ajuda e tem momentos que você... Ai, foi boa. Foi boa. Essa foi boa. Convenhamos que foi humilde. É diálogo da loucura, isso aí. Forma de ismo, alguma coisa ismo da sua parte. Ué, você não é a braba? Óbvio que ela ajuda a ajuda. Ai, seu... E ela já salvou a nossa vida mais de uma vez, significa que ela é melhor que a gente, né? E o jogo nem começou, velho. Eu nem esquentei a cadeira, eu já estou tendo que aguentar esse tipo de coisa. É impressionante como os filmes não deixam isso de lado e os games também não estão deixando mais. Tenso. Não sempre esperado o futuro dos jogos, não. Ih, rapaz, tenso. A gente faz esse diálogo apocalíptico ainda, né? Nossa, o futuro dos jogos vai acabar, galera. Ei, por aqui. Ué, você não consegue tudo sozinha? Você não é melhor que eu em tudo? Aí, de repente, a mulher está pedindo ajuda. Porque é isso que os seres humanos fazem, os seres humanos razoáveis. É isso, é sobre... Em um momento, você não precisa de ajuda. Em um momento, você precisa de ajuda. Isso é ser uma pessoa normal. A mulher está agindo como uma pessoa normal. E é isso, o vídeo. E aí, para quem não conhece, eu já vi o jogo que ele está jogando. Essa menina se machuca, ela fica hospitalizada e você nunca mais é ela para o caminho. Você pode voltar para a cidade e falar com ela, mas é só isso que acontece. E aí, mano, meu Twitter é isso, né? O Zangado simplesmente despirocado com o NPC porque ela recusou a ajuda dele. E foi isso. Novamente, faça exercício mental. Se o cara fosse homem, teria algum problema disso aqui? Você acha que o Zangado estaria falando essas coisas? Não, não estaria. E aí, como sempre eu falei aqui, eu sou debochado. Aí eu falei, né? Tipo, normalmente, esse tipo de pessoa que está mais nessa área, nessa zona de criticar os games da atualidade, eles gostam de falar esse tipo de coisa de ah, não sei o que lá, mimimi. E eu ridicularizei, porque, mano, estão chorando por nada. Por um não, velho. Dá preguiça, não dá preguiça. De falar sobre política in-game, né? As pessoas falam que não, agora estão colocando política in-game. Não, galera. O que está acontecendo hoje em dia é que, hoje em dia, você está cada vez mais informado sobre as coisas. Você não era tão informado assim quando você era moleque e você não debatia certos assuntos. Você, os jogos e filmes sempre foram politizados. Só que, normalmente, a política que era colocada a você sempre foi, veio sempre do mesmo lugar e você sempre teve nenhum problema com aquele lugar. Pode ser dos Estados Unidos, pode ser do Japão. Mas aí você pega os jogos dos Estados Unidos, antigos ou antuais, mano. Tipo, é matando russo, é matando chinês, é vietnamista e não sei o quê. Mano, Fallout New Vegas, um dos jogos mais prediletos, meu. Eu amo esse jogo. Mano, Fallout New Vegas fala sobre fascismo, totalitarismo, sei lá como eu falo isso, mano. É super politizado. Só que você, um gamer tradicional, não se importa com esses temas. Então, como não é um tema que você se importa, você releva. E aí não te atinge. Mas é super politizado. Agora está surgindo assuntos que você não gosta. E tudo bem você não gostar. Mas eu só acho um pouco extremo quando você começa a ver sombras de um problema que não existe. Que é o caso disso aqui. Eu acho que tem jogo que politiza demais a questão da lacração, vamos dizer assim. Vamos resumir. Você vai um pouco além. Mostra aqueles personagens realmente femininos que não tem graça. É só que ela quer ser aquela super empoderada fodona. É um problema. Eu falo isso aqui sem problema. Mas ao mesmo tempo vai ter momentos que os jogos estão se adaptando para inserir mulheres negras no jogo. Eles estão se adaptando no mercado. Mas isso aqui não foi nada de forçado, mano. E aí só porque existe a mulher falando não uma vez no jogo você vai começar a gritar a lacração? Problema. Isso é problema é sua cabecinha. Coisa que eu não concordo. Coisa que eu vou ridicularizar. Se senhor é. Porque isso eu sou tese. Eu sou crítico debochado. E o vídeo é esse, eu acho. E cara, cadê eu? O vídeo é esse então, galera. Praticamente. Eu não sei o que mais eu posso dizer exatamente. É isso. Só para quem é novo no canal me conhecer melhor. Eu tento... É... Aí o que aconteceu, cara. O que aconteceu é que tem uma galera falando isso aqui, mano. Esse bagulho foi... Foi assim... Realmente ele furou a bolha. Tá ligado? Realmente ele furou a bolha. Aqui nos comentários a galera não foi muito a favor dele. Tem uma galera assim discordando e tal. É... Aí, pô, quer ver se você procurar aqui. É zangado, ó. Zangado. Zangado cancelado. Meu irmão. Olha a quantidade, mano. Meu amigo. Até o... Até a central. Eita. Zangado cancelado por imbecis após falar a verdade. Zangado tá mais que certo. Mas já tá tudo perdido, ó. Até o Rodrigo Baltar. Zangado fala sobre... Esse aqui já é antigo, já. Aqui, ó. Zangado sendo cancelado por falar real sobre o Woke. O bagulho explodiu, meu irmão. Explodiu. Geral falando sobre... Ontem eu vi que tinha um podcast, mané. Fizeram um podcast de duas horas falando sobre essa porra aí, cara. O bagulho é louco, mané. E é isso aí. O Tesler... Assim, no final das contas, o Tesler realmente furou a bolha, né, cara? Furou a bolha. Tomara que dê bom. Tomara que ele consiga farmar. A central tá puto. Já viu sobre o imposto que querem meter na Netflix conteúdos nacionais? Vi nada. Vi nada. É o Furas, mané. Falar verdades. É o Verdades e é o Furas. Eu acho é pouco. Eu acho é pouco, galera. Eu acho é pouco. Tá tudo certo aí? Diga aí o que você acha. É o fim dos jogos. Tem muita politicagem. Acabou agora. Não pode mais ajudar a sua mãe quando você for fazer uma trilha. Você realmente já fez uma trilha? Fez uma trilha com sua mãe? Tentou ajudar ela a subir a pedra e ela negou? Deixa aí nos comentários se sua mãe negou a tua ajuda quando ela tava tentando subir a pedra na trilha que eu quero saber quem mais tá passando por essa dificuldade aí que o bagulho é louco. Complicado. Tá difícil ser homem, velho. Tá difícil ser homem. Nossa senhora. Pelo amor de Deus. É isso. A galera tá sofrendo. Sabe o que é mais interessante que eu tô pensando aqui, velho? Eu, assim, eu não consigo pensar em nenhum momento da minha vida nos últimos anos aonde eu tive que lidar com essa parada. Eu não quero dizer que alguém não tenha que lidar. Mas, velho, quando é que foi a última vez que eu tive que lidar com um feminismo exacerbado e pá? A última vez que eu fiz a trilha com a minha mãe foi tranquilo. Eu ajudei, ela não reclamou, foi de boa. É, não... Não lembro não, cara. Mas aqui do meu lado tá tranquilo. Não sei vocês. né? Deixa aí. Tá problemático? Tá difícil lidar com as mulheres empoderadas? Deixa aí nos comentários. Homens, se manifestem da dificuldade. Tá difícil ser homem? As mulheres não aceitam mais ajuda. Elas estão loucas. Deixa aí nos comentários que eu quero saber de vocês, jovens. Comentem, comentem. Comentem.